Música Eu sou Frei Jociel Gomes, sou vice-postulador de algumas causas de canonização, dentre elas do e dois capuchinhos, Frei Damião e também Dom Vital de Oliveira, que me encontro aqui no memorial Frei Damião de Caruagos. Música Somos chamados cristãos, e devemos tomar consciência da dignidade desse nome, porque como cristãos nós somos filhos e filhas amados. Então por isso que ele coloca todos os mandamentos, toda a lei na vivência do amor. Ele resume toda a lei em amar a Deus. Estamos aqui no memorial Frei Damião de Caruagos, esse espaço privilegiado, as margens da BR-104, são 40 hectares de terra, e nós recebemos como doação para a construção daquele que será o maior santuário dedicado a Frei Damião em todo o Nordeste. Aqui nós construiremos igreja, convento para os prazos, espaço para os comeiros, uma grande estátua, também museu, tudo aquilo que se faz necessário para a preservação da memória deste grande santo do Nordeste que foi e continua a ser Frei Damião de Bozão. Já há 10 anos nós nos encontramos aqui neste lugar. Todos os domingos, às 9 horas, nós celebramos aqui a Eucaristia. Nos terceiros domingos nós contamos com pessoas adivindas, não somente daqui de Caruaru, mas dos municípios vizinhos, pessoas que vêm para cá em Romaria. Nesses últimos tempos não tem acontecido por causa da pandemia, mas se Deus quiser, em breve, nós voltaremos com esse movimento. E é tão bonito ver as pessoas virem aqui para louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida e o testemunho de santidade de Frei Damião. Pessoas também que vêm para agradecer por um milagre, uma graça alcançada, pessoas que trazem ex-votos como expressão de gratidão pela graça alcançada. Também outras pessoas que vêm para aqui fazer os seus pedidos, suas súplicas a Deus pela intercessão do Frei Damião. Uma gente sofrida, uma gente marcada pela vivência de tantas situações, mas, ao mesmo tempo, cheia de fé, cheia de confiança em Deus, uma gente que vem com essa devoção tão bonita à Frei Damião. Música Frei Damião representa para todo esse povo, justamente, esperança. Ele que, durante 66 anos, percorreu todo esse Nordeste, pregando tantas missões, transmitindo a essência da palavra de Deus, hoje, nós podemos colher os frutos da missão de Frei Damião. Um povo devoto, um povo cheio de confiança, cheio de fé em Deus, um povo que, apesar dos percalços e das dificuldades, se mantém firme, se mantém nessa esperança, caminhando rumo à terra prometida, que é o céu. E, aqui, nos encontramos neste espaço, justamente, para buscar atingir aquilo que Frei Damião tinha como objetivo de vida, quando dizia, a nossa missão é continuar a obra de Jesus Cristo. Com certeza, cada santuário, cada memorial de Frei Damião, e esse aqui de Caruaru, de modo particular, é um espaço privilegiado, onde nós podemos, realmente, transmitir os valores do Evangelho, ensinar aquilo que Jesus ensinou, e Frei Damião, então, se torna esse instrumento que aponta para Jesus a todas as pessoas que vêm a este lugar. E você, meu irmão, minha irmã, é convidado a vir conhecer aqui o memorial Frei Damião de Caruaru, todos os dias, esse espaço é aberto, no horário comercial, e a cada domingo, como disse, às nove horas, aqui, nos encontramos para celebrar a Eucaristia. Quem vem de Caruaru, em direção a Toritama, é logo na saída de Caruaru, à esquerda, às margens da BR-104. Então, seja bem-vindo a todos, a nossa saudação franciscana, paz e bem. Eu tenho um grande coração, deixa a roça, deixa tudo, vai ouvir o Frei Damião, ai, meu padrinho, meu padrinho, Frei Damião, ai, meu padrinho, meu padrinho, Frei Damião, ai, meu padrinho, me dê sua bênção, ai, meu padrinho, meu padrinho, Frei Damião, meu padrinho, como é triste, ver morrer tantos anjinhos, ai, comendo chique-chique, não aguentar os pobrezinhos. Enquanto os nordestinos, comem fogo que nem sapo, com o dinheiro da emergência, muita gente eixa o papo, ai, meu padrinho, meu padrinho, Frei Damião, ai, meu padrinho, meu padrinho, Frei Damião, ai, meu padrinho, me bote em sua missão, ai, meu padrinho, meu padrinho, Frei Damião. Ai, meu padrinho, meu padrinho, Frei Damião, ai, meu padrinho, 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 ai, meu padrinho,